Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é super rapidinho com uma dica super legal de como fazer esse cabelo aqui que é um bun, um top knot bem em cima na cabeça. É super fácil de fazer e dá pra ser usado naquelas ocasiões que você tá com pressa ou que seu cabelo tá sujo e você não sabe o que fazer com ele. Então, hoje esse é meu caso. Meu cabelo tá sujo, eu não tive como lavar e preciso sair. E eu fiz esse cabelo que, olha, parece que dá até um lift na cara, gente porque puxa tanto o cabelo, puxa tanto aqui os cabelos que você parece até que fica mais magra. Sério mesmo. Então, é super fácil de fazer. Se vocês querem saber como que eu fiz esse penteado, é só continuar assistindo o vídeo. Então, meninas, o que nós vamos precisar pra fazer esse penteado são três coisinhas só. Nós vamos precisar de uma escova. Essa daqui, eu gosto muito de usar ela porque ela é bem firmezinha. Ela não é própria pra pentear o cabelo, mas ela é própria pra fazer penteados. Nós vamos usar esse, um hairspray que vocês tiverem em casa. Eu gosto muito desse aqui que é o Reshaper da Sebastia. E nós vamos precisar também de uma xuxinha de cabelo. Eu gosto muito dessas daqui, olha, que parece uma molinha. Ela se chama Invisible Bubble, que ela não vai aparecer no penteado e ela segura bem o penteado. Então, como que nós vamos começar a fazer esse penteado? O meu cabelo tá penteado aqui, ele tá um pouco sujo. Esse é o estado que o meu cabelo tá agora que eu gosto pra fazer esse tipo de penteado. Tipo, se eu tô com muita pressa, tem algum lugar pra ir, alguma coisa pra fazer. Ou eu não lavei o cabelo na noite anterior e tenho que trabalhar hoje e o meu cabelo não tá resolvendo. Eu faço esse tipo de penteado no cabelo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar o cabelo pra trás. Eu gosto que fica bem lisinho aqui em cima. Então, eu puxo um pouco o cabelo pra trás e bato um pouco de hairspray, olha, nele todo, aqui embaixo também. Quem tem cabelinhos, aqueles cabelinhos baby hair, é bom também fazer isso, tá? E aí, agora a gente vai pentear o cabelo. Nós vamos penteando o cabelo pra cima. Porque a gente vai que esse top knot fica bem aqui em cima. Então, ó, você vai penteando. Quando você tiver penteado um pouquinho, se eu tiver quase no lugar, aí você vem e aplica um pouquinho mais de spray. Pentea e segura, pentea e segura. Agora que já tá bem aqui em cima, onde você quer. Onde eu quero. Bem aqui na base do cabelo, a gente vai dar uma volta. Ó, pra ficar bem apertado. E depois disso, não é pra você enrolar o resto do cabelo, não. Você vai deixar ele mais solto. E vai só enrolar, passar ele em volta daquela... Da base que a gente fez, ó. Ó. E depois de ter feito isso, Você vem com a sua xuxinha, com o seu elástico de cabelo. E Prende Bem apertado Na base. Ó. O ideal é que você coloque uma xuxinha, né? Um elástico da cor do seu cabelo Ou esse invisible bob, porque ele esconde atrás do cabelo. Tá vendo? E fica assim, gente. Eu gosto de fazer bem no topo da cabeça, porque eu acho que fica bem chique. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial de cabelo bem rapidinho. Use e abuse desse cabelo, porque é mara, super fácil e dá pra várias ocasiões. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui abaixo pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Para ficar ligadinho no vlogmas. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Um beijão.